Oi, oi naturais! Chamo-se Tavê de Barros, bem-vindos ao meu canal. Se tu és novo, quando saís deste vídeo, por favor, veja os outros vídeos e se gostares, inscreva-te no meu canal, compartilhe-lo com os amigos e se tu não és novo, obrigado pela referência. Então, hoje eu vou fazer uma hidratação com leite de coco. Sei que faz muito, muito tempo que eu não posto nenhum tipo de receita caseira aqui no canal, desculpa por isso, mas hoje vai ser diferente porque vai ser a primeira vez que eu faço passo a passo com vocês e mostro o resultado. Vamos fazer da seguinte forma, primeiro vamos fazer a receita, depois vamos fazer a aplicação e depois eu mostro o resultado. Fiquem comigo aqui, que eu vou adorar ter a vossa companhia e eu faço esse vídeo para vocês, então espero que gostem. Vamos ao fazer essa receita. Então, para fazer essa receita, vocês vão precisar de uma máscara da vossa preferência, leite de coco, mel, um recipiente de plástico e colheres. Nesse caso vou estar a usar duas. Eu vou começar por pôr a máscara. Na máscara eu vou usar uma colher e meia, uma outra colher não tão cheia. Para mim, a quantidade de cabelo. Agora, para quem tem um cabelo maior com mel, duplica a quantidade, para quem tem um cabelo menor com mel, reduza. Uma colher de leite de coco. O meu leite de coco está assim consistente porque estava na geleira, eu conservo na geleira. Mas quem quiser pode aquecer um bocadinho, que é para ele ficar mais líquido. E por último, uma colher de mel. Então, depois é só misturar tudo muito bem. Então, depois de eu misturar tudo, ela fica com essa consistência. Se vocês quiserem uma consistência bem mais leve, eu aconselho vocês a porem o vosso leite de coco, se estava na geleira, para porem ele no micro-ondas ou em banho-maria, para ele ficar mais leve. O meu, como eu não aqueci, ele está desse jeito aqui. E também porque a minha máscara é muito consistente. Agora, eu vou lavar o cabelo e depois volto para passar a máscara com vocês. Agora, com o cabelo já limpo, eu dividi o meu cabelo em secções, como vocês podem ver. Eu fiz isso com molas, mas vocês podem então fazer do jeito que vocês quiserem. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou dividir o meu cabelo, começando de trás para frente, em sub-secções, para conseguir fazer melhor a aplicação da máscara. Eu vou fazer isso rosticamente, mas se vocês quiserem, podem usar um pente para conseguir fazer melhor a separação. E eu vou aproveitar neste momento para desembarassar o meu cabelo, porque eu não gosto muito de usar pente para fazer isso. Então, eu passo os meus dedos para desembarassar o cabelo e a aplicação eu foco nas pontas, porque é a parte mais velha do meu cabelo. E eu vou fazer isso na cabeça toda. Eu vou dar uma avançada no vídeo para vocês não ficarem com muita preguiça de assistir, porque eu também não tenho muita paciência para isso. Então, eu já acabei de fazer a aplicação da máscara e vou estar a usar um saco para pôr na cabeça, porque as minhas tocas não chegam no cabelo. As tocas de plástico que eu tenho não chegam. E eu depois vou estar a usar outras tocas por cima para aquecer a máscara no cabelo. Eu vou deixar isso por 45 minutos no cabelo. Outra coisa que eu esqueci de dizer é que eu usei o shampoo de cebola que eu já fiz aqui no canal para lavar o meu cabelo. Se vocês ainda não viram, eu vou deixar no link aqui em cima ou mesmo aqui em baixo, mas provavelmente deixarei mesmo aqui em cima. É só vocês apertarem aí para conseguirem ver, para quem ainda não viu e para quem já viu, se gostou, digam nos comentários se já fez também e compartilha se achar interessante a ideia. Então, meninas, como prometido, eu vim mostrar o resultado do meu cabelo. Ele está desse jeito aqui. Ele está com muita definição. E aqui atrás ele está assim. Espero que vocês consigam ver, para as outras costas. Eu gostei muito do resultado. A princípio eu achei que não não teria resultado tão bom, mas eu enganei. Porque raras vezes eu uso o leite de coco, mas eu aconselho muito vocês a usarem e me contarem aqui nos comentários aqui em baixo o que vocês acharam. Eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui, que é para vocês verem os benefícios do leite de coco no meu Facebook. Espero que vocês tenham gostado muito, muito do vídeo. Dessa vez eu mostrei o resultado do meu cabelo e também falei um pouco do que eu achei, que raramente eu faço. Eu espero que vocês deixem o vosso like aqui em baixo. Compartilhem, deixem os vossos comentários o que é que vocês acharam, o que é que vocês não acharam. Espero que vocês sigam-me nas minhas redes sociais, para nós termos uma ligação mais próxima. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, uma boa semana. Beijo.